Somos campeões, avante Carve, somos campeões Estremece a cidade, teu passado é tua glória Dia a dia conquistando vitórias Tua torcida é da empolgação Sou voto por aguense de coração Quando pra bandeira a alvinegra é levantada O time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Sua torcida é toda a cidade Porti e Cavi torcemos Por isso somos alvinegros A história alvinegra é um presente Alvine o campeão O Atlético contra o Boranguense A vitória alvinegra é um presente Talvez meu campeão O Atlético contra o Boranguense Carve!